Escuta aí, aqui o som é de milhão, tudo nosso então Se querem ir acreditar, tamo junto loucão Acreditei nos parceiros, só que o tempo passou Alguns até se formou, outros se mudou O mundo gira e é verdade, o tempo voa Cadê os chegados das antigas, ondeira à toa A molecada da quebrada tentam se destartar Vendendo droga o seu futuro, qual será? Já é de prática, esse filme eu já assisti Conselho, bate ante, tô doidinho, vai aê Jogo mortal para os parceiros que desandou Chega do meu descanso e vá, desacreditou Maldita pedra, se caiu nela é difícil Chutou o balde e não muda a vida nem o início Realidade que incomoda os mal informados Vem criticar o rap, falar que eu sou drogado Pra mim não importa, objetivo eu tô traçando Essa corrida que o ano, é mais de anos Não adianta se culpar, me calar, não vai ter conversa A boca só se cala, quando eu tiro o acerto Eu sou mais um, que representa o submundo Dois RF apenas de uma dor, vagabundo Esse filme eu já assisti, é de praxe esse tormento De embalo consumindo, vou aproveitando Tem que ter força, acreditar em Deus e primeiro lugar Altas caídas já, só força pra regenerar Esse filme eu já assisti, é de praxe esse tormento De embalo consumindo, vou aproveitando Tem que ter força, acreditar em Deus e primeiro lugar Altas caídas já, só força pra regenerar Quantas vezes já pensou em mudar de vida Sair do ciclo vicioso, encontrar uma saída Mais palavras, são palavras e é só Sem atitude, tem que correr bastante Pra que as coisas mudem Salve, salve, neguinho Meu camarada, firme na rocha Firmeção, não admito e falha Colado, dor em cá A milha anos é nossa expressa Com gráficos no mundo e a sua voz Tem uma pá de mano E tem uma admiração Que reverteu a história, tipo, é a conclusão Só que o crime tá mais próximo do que o caderno E pra se envolver e falar o rumo ao inferno Só vou pedir adeus Pra me der sua proteção Que eu não seja aquele corpo jogado no chão Tire da minha trajetória Todo tipo de escariote E que eu resisto na sequência Porra, esse filme eu já assisti É de praxe esse tormento De embalo consumindo, vou aproveitando Tem que ter força, acreditar em Deus e primeiro lugar Altas caídas já, só força pra regenerar Esse filme eu já assisti É de praxe esse tormento E de embalo vou consumindo, vou aproveitando Tem que ter força, acreditar em Deus e primeiro lugar Altas caídas já, só força pra regenerar Ouro de pelo final, é sempre a mesma história Morte, cadeia, lembrança, variada na memória Se pá chegou a hora, o tambor tira Bate varia nas esquinas, putas, badias Moleque de oito anos, comando craque Trocando carro tão finado Boa viagem Se quer a vida de volta Colabora Carro blindado Na agência bancária história Pois é Não é pra menos Letiu, cicloque Ciguzão é foda O ser humano é demente De cabo a própria cova Em preto e branco anuncia Não solta, destrui Só 1.50 heroína Não é bomba pônica, irmão A decadência se alastra em todo lugar Quem planta ódio Cole vingança Pode acreditar Já faz um tempo que eu vejo Meu passado no presente Vejo várias atitudes Manos inconsequentes Esse filme eu já assisti É de praxe esse tormento E de embalo vão sumindo Vou aproveitando Tem que ter força, acreditar em Deus e primeiro lugar Altas caídas chão Só força pra regenerar Esse filme eu já assisti É de praxe esse tormento E de embalo vão sumir Vou aproveitando Tem que ter força, acreditar em Deus e primeiro lugar Altas caídas chão Só força pra regenerar Aí Bigu, descanso em paz Aí Kelsky, descanso em paz Aí Romário, descanso em paz Eric, descanso em paz Aí Sistô, descanso em paz Aí Danilão, descanso em paz Aí Braço, essa é a cena mesmo E é todos que perderam que eu chegava Na vida um filme aí Esse filme é um memo Filme é um memo, tá ligado? Aí satisfação Certo, nós estamos saindo fora aí Sem palavras, diga esqueci pra mim Pode crer, mano É nosso, obrigado aí A oportunidade É nosso É hip hop, é o rap mineiro FIOR Oi, 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 oi.